Os itens que mais contribuíram para essa redução foram as despesas com passagens que tiveram uma queda de 20% real, as despesas de material de consumo que tiveram uma redução de 7,2% real, em seguida a alocação de imóveis com uma redução de 6% e as despesas de apoio que tiveram uma redução de 5,8% real. O que revela a continuidade de um processo de esforço bastante grande do governo federal em conter essas despesas de funcionamento.